Não, você tá vendo? Antigamente você nunca faria isso, nunca. Você abandonava qualquer coisa só pra ficar comigo. Nem precisava pedir, nem me humilhar, nem me implorar como eu tô fazendo agora. Você não me quer mais, não é isso? Confessa. Lara, Lara, deixa eu ver o filme. Você quer saber de uma coisa? Eu fiz muito bem ter feito o que eu fiz. Muito bem. Você fica aí reclamando, mas se eu tivesse tido esse filho eu jamais ia saber a verdade. Que verdade? Pra você eu sou só uma chocadeira mesmo. Sei lá, uma coisa qualquer, né? Pra carregar o seu bendito filho. Porque de verdade eu mesma não significo nada pra você. Não diz besteira, Lara. Se eu tivesse continuado com essa gravidez, se eu tivesse tido esse bebê, eu tenho certeza assim que ele nascesse você ia me dar um chute. Então no máximo com um mês ou dois meses, assim, o tempo ideal pra conseguir uma babá, né? Ainda bem, ainda bem, eu desmascarei você. Você pensou que ia conseguir me enganar? Cala essa boca! Chega! Olha, eu vou te dizer uma coisa uma vez só. Eu tô tirando força não sei de onde. Tentando te tratar bem pra cuidar de você. Eu tô passando por cima da minha raiva, da minha decepção, Lara. Não me provoca, não piora as coisas mais ainda. Você tá fazendo tudo pra eu deixar de te amar. É na hora do teu antibiótico. Eu vou tomar um banho. Porcaria de carro. E aquele português da oficina dizendo que o motor é fantástico. Fica tranquila, doutor, que o motor é bestial. Besta sou eu que acreditei naquele português. Pai, pai, pai. Pai, pai. Escuta, enquanto você tenta consertar o carro aí, eu vou dar uma volta pra esse caspera, valeu? Olha lá, filhão, não me vai morder alguém. Eu tenho um sangue tipo A de primeiro esperando por você na garrafa térmica. Valeu, paizão, valeu, valeu. Amelie, é você? Sucinho, batosinho, meu pescocinho docinho. Por onde você anda? Ah, eu tô aqui com meu pai, parado na estrada. Eu acho que o motor da Ximbica pifou, sei lá. O pior é que eu tô louco pra sentir seus dentões no meu cangote. A menina tá arrepiada agora. Eu também, tolinho. Mas essa estrada vai pra onde? É, pro raio de um lugar chamado Miraflores. Miraflores? Não seria Maramores? Maramores? É, acho que é isso aí mesmo. Mas que interessantésimo. Seguinte, tozinho. Me explica direitinho onde é que fica esse posto. Que essa morcega aqui vai voando morder seu pescocinho. Ahn? Entendi. Me aguarde, hein? Galileu. Tu vai ser mel. Trabalhando essa hora, Augusto? Se eu estivesse trabalhando, você não poderia estar aqui, porque eu não conversa comigo. É que é tão tarde. Se for só arrumação, a Isaura pode fazer isso amanhã. Eu mesmo mando fazer. Eu não tô separando os currículos pra devolver. Currículos de quem? As candidatas à secretária pelo lugar da Elvira. Pelo jeito ela não vai voltar mesmo. Já deixei vários recados no celular dela, mas ela não responde. E essas candidatas? Nenhuma delas serviu? Eu já tenho uma pessoa, Marta. A Lívia vai morar em Maramores. Ela vai ser minha secretária. Ela vai ser minha levada. A Lívia vai ser minha em Maramores. Ela vai ser minha fila. ègia vai ser mais.